Olha, e atenção, esse vagabundo, esse cabra safado, ele é, eu confesso, confessou mesmo que estuprou duas crianças, foi preso. Se esse país fosse um país com a pena rígida, seria um caso de prisão perpétua. Mas não vai ser, né? Se brincar, ele vai dizer que surtou, que não lembra de nada na audiência. Vamos ver com o Diego Lima essa matéria aqui. A gente trouxe esse caso a semana passada, a família nos procurou e houve essa questão que ele foi na delegacia da cidade, se apresentou, confessou e foi liberado. Mas o caso, como tinha sido aqui em João Pessoa, o fato, tinha que vir para a delegacia da Infância e Juventude. Assim que chegou, a competente delegada, a doutora Isabel Costa, tomou todas as medidas e não tinha outra alternativa, a não ser solicitar a prisão dele, porque ele confessou que passou mais de hora abusando de uma criança de apenas 4 anos. Ele disse que praticou sexo contra essa criança e a delegada requereu a prisão dele. Foi determinada pela justiça aqui da capital e ontem a polícia cumpriu. A gente recebeu os autos desse procedimento na quarta-feira, realizamos a oitiva da mãe aqui na delegacia e na quinta-feira o procedimento de oitiva das crianças e das pessoas que estavam na residência no momento dos fatos. E na sexta-feira a gente representou pela prisão preventiva dele, ele já havia confessado, também havia indícios de fuga e o magistrado deferiu a prisão e ontem mesmo ele foi preso. A senhora está aqui no dia a dia desses fatos contra criança e adolescente, mas se choca quando vê um depoimento desse que a pessoa vem, confessa, diz que passou mais de uma hora abusando de uma criança. É chocante para a senhora, né doutora? Sim, não tem como não se abalar com uma situação dessa no depoimento dele, na qualificação interrogatória. Ele forneceu detalhes, o que é raro, geralmente eles manifestam o direito constitucional ao silêncio, mas o depoimento dele, ele contou detalhes de como o fato ocorreu e isso causa bastante repulsa na gente e em toda a sociedade. Ele chegou a dizer o motivo? Não, ele não chegou a dizer a motivação do fato, não. Fez? As crianças, elas foram encaminhadas para o núcleo da defensoria, que a escuta psicológica, ela é realizada lá e as duas crianças foram ouvidas, tanto que presenciou como uma das vítimas. A outra vítima, por ser muito novinha, ela não teve condições de contar, mas os outros contaram em detalhes os fatos. E uma história coerente das crianças? Sim, um relato coerente. E quais os próximos passos agora, doutora? Estamos aguardando apenas os resultados dos exames solicitados ao IPC e a partir daí vamos encaminhar o inquérito policial relatado para o judiciário. Ele atualmente está preso à disposição da justiça, irá passar por audiência de custódia e a partir daí serão tomadas as providências por parte do judiciário. É, você vê a cara de pau do vagabundo, né? Confessa, era da intimidade da família, de amizade. Sempre é assim. Em 90% ou mais desse tipo de simplificação criminal, de abuso com criança, o inimigo está dentro de casa. Quando não é da família, é próximo, é amigo, tem uma certa liberdade de entrar e sair na casa. É raro ou estranho fazer isso. A criança com estranho, ela tende o quê? Claro, a correr, gritar. Mas quando é uma pessoa que está acostumada a ficar dentro de casa, até para a criança entender o que está acontecendo demora. Há um chamado lápis temporal, né? A criança não acredita, como se é assim, não, não estou. Mais ou menos, eu conversei com uma psicóloga, são palavras dela. E se a criança não assimila rapidamente que o que está acontecendo com ela é verdade, ela fica sem entender. Claro, uma criança, uma pessoa que é da casa, que é acostumada a tomar café, jantar, passe e passe, enfim, até brincar com as crianças. De repente comete isso, a criança perde todo, já não tem quase, né? Um bebê de dois anos, quatro anos. Um cabra desse, um cabra safado desse, se fosse um pai sério, era prisão perpétua. Agora tem um detalhe. Nos presídios ele vai dançar, viu? Ele vai ficar sempre numa cela isolada, porque lá dentro da cadeia, no código penal prisional, que a gente chama, né? Deles, das regras próprias, eles não aceitam tipificação de estupro, violência contra a mulher, bater em criança. Eles não, eles mesmos não toleram isso. E se brincar, é cachorro em vela azul, viu? Então, vamos lá.